Música Na tarde dessa quinta-feira, a equipe da Polícia Civil trouxe até o Hospital Geral de Bacabal o Romildo Brinjel O mesmo que acabou sendo preso através de um mandado de prisão em desfavor de um estupro de vulnerável que o mesmo teria praticado no ano de 2017, ali na cidade de Lago Verde A informação que o Romildo teria estuprado uma criança de 11 anos de idade naquela cidade O mesmo veio fazer o exame de corpo de delito e em seguida foi encaminhado para a unidade prisional do Piratiniga E tudo isso foi acompanhado pela nossa equipe da TV Difusora já na tarde dessa quinta-feira aqui em Bacabal Olha só, nesse exato momento, a equipe da Polícia Civil veio trazer aqui o Romildo Onde o mesmo veio fazer o exame de corpo de delito E Romildo, tu estuprou essa criança? Estuprou a criança, Romildo? É, trouxe essa informação? Quer falar alguma coisa aí? É por ali, bebê Te defende aí Olha só, nada da palavra Olha só, olha só Olha aí, o Romildo, nesse exato momento, está sendo aqui, é... Trago aqui para fazer o exame de corpo de delito A informação que ele teria praticado aí um crime de estupro de vulnerável Ali na cidade de Lago Verde, no ano de 2017 A nossa equipe agora vai esperar ele sair para colher mais informações Tu estuprou mesmo essa criança? Fala aqui, te defende aí Olha a cabeça aí Tu sabia desse mandado aí? Rapaz, ele entrou de uma vez Logo para não mostrar o rosto dele Fala aqui Fala de boa, bebê Ei, tu sabe que lá no presídio o negócio não vai ser bom para ti, né, Romildo? Tu sabe que tu vai descer agora para o Piratiniga, né, Romildo? Ei, Romildo Tu mora lá onde, Lago Verde? Fala de boa para o Romarim, bebê Estuprou essa criança aí, Romildo? Te defende aqui Ei, Romildo Fala de boa Tu está arrependido? O que tem que falar para a família da vítima? Você arrependeu de ter feito isso com essa criança? Sabe que agora a situação complicou para ti aí, né, Romildo? Tu está chorando, é, Romildo? Está chorando, Romildo? Está arrependido? Está tremendo por quê, rapaz? Hein? Quer falar alguma coisa aí, Romildo? Está aqui, está arrependido, né? Lá na unidade prisional ele já vai receber... E o Romildo, nesse exato momento, o mesmo... Já fez aqui o exame de corpo de delito Invertigador Luiz e Invertigador Pedro Atendendo essa ocorrência aqui no Hospital Geral de Bacabal E agora o Romildo Brigel será encaminhado para o presídio do Piratininga A informação, o mesmo teria praticado estupro de vulnerável Contra uma criança aí de 11 anos de idade ali na cidade de Lago Verde E tudo isso sendo acompanhado pela nossa equipe da TV Difusora Já na tarde dessa quinta-feira aqui na cidade de Bacabal E aí 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 E aí